Oi gente! Hoje eu estou na Chácara Papagaio e vou mostrar para vocês, vou atualizar vocês como andam as nossas obras, como andam as nossas plantinhas. Gente, já aconteceu muita coisa, né? Estamos em 2022, janeiro de 2022, então já se passou um ano de obras. A obra iniciou em 2021, janeiro de 2021, e espero que vocês gostem do que eu vou mostrar aqui para vocês. Estou muito animada, está ficando tudo muito lindo e vem comigo conhecer e ver como está tudo isso aqui. Pessoal, vou mostrar para vocês como andam as obras na Chácara. Essa aqui é a nossa casa, já está bem adiantada. Aqui é a frente da casa. Essa aqui é a entrada. Então, do último vídeo para cá, já dá para ver que rebocaram. Isso aqui é sala e cozinha. Essa porta aqui, ela vai dar para a lateral da casa, onde a gente pretende fazer a nossa área de lazer. Então, já está toda rebocada. Já começou a preparar laje. Já passou a encanação também. Esse aqui é o banheiro social. Aqui é o nosso nicho do banheiro. Aqui é o nosso quarto. Olha como está. Já deu uma sombra. Só essa laje aqui que já começou a passar, a organizar. E olha aqui, o pé de jaca. E já tem jaca no pé, tá, gente? Coisa mais linda. Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui é a nossa janela. Não sei se dá para observar. Ali, ó. Nosso mandacaru. Depois eu mostro para vocês. Nosso banheiro. Eita, não vejo a hora. Quando a casa estiver toda coberta. Eita. Da última vez que eu fiz o vídeo, ó. Não tinha, né, essas colunas aqui. Já fez essas colunas que demorou um tempinho para fazer. Aqui é o banheiro da área externa. Também tem um nicho. Esse aqui é menor. E aqui, ó. A nossa lateral. Essa aqui é a lateral que a gente tem que fazer a área. A área de lazer aqui. E aqui. Vou mostrar a outra lateral para vocês. A outra lateral. Deixa eu descer aqui para mostrar para vocês o nosso pé de jabuticaba. Gente, esse pé de jabuticaba aqui. Ele já deu a primeira jabuticaba. Só foi uma. Eu já tirei. É a coisa mais doce do mundo. Eu amo jabuticaba. E aqui, ó. Não sei se dá para observar. Está vendo? Aqui. Vem mais jabuticaba. Aqui a florzinha. Olha a florzinha. E aqui, ó. O nosso outro pé de jabuticaba. Aqui as bananeiras. Olha como está linda. Que coisa linda. Gente, isso aqui está enorme. Essa aqui está enorme. Essa aqui está enorme. Aqui. Ó. A gente fez as tampas para colocar aqui. Chico. Aqui vai... A gente vai fazer o que aqui nessa área? É. Vai ser uma fossa ecológica. Uma fossa ecológica. Ele deu uma estudada e mudou agora. Vai fazer uma fossa ecológica. para não poluir o solo. E aqui são as tampas. Nosso pé de pinha. Caju. E aqui ele plantando macaxeira. Olha a Diego aí, hein? E aqui, gente, o nosso pé de jaca. Ai, meu Deus, que coisa linda. Gente, o pé está cheio de jaca. Cheio de jaca. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lindo. Vou mostrar aqui para vocês o pé de manga. Esse pé, ele só colocou uma manga. E agora ele tem algumas manguinhas aqui, ó. Esse pé, ele já tinha quando a gente comprou. Esse terreno. Mas nunca tinha colocado manga, não. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como anda a nossa área aqui. As plantações. Chico plantou aqui umas bananeiras. Para fazer sombra aqui no canil. Esse aqui é o canil, né? Já instalou o comedouro. Tem aqui também a fossa do canil. Nosso pé de acerola. Outro pé de acerola. Mamão. Ah, vou mostrar para vocês. O mandacaru. Não sei como é que vocês falam aí na região de vocês. Se é cardeiro. Mas ele é conhecido como cardeiro. Olha como está lindo, gente. Ai, meu Deus. E aqui, ó. Outro. Pitanga. Banana. Olha o pé de limão siciliano. Enorme. Aqui é abacate. Mamão. E Chico está fazendo assim, ó. Intercalando. Macaxeira, milho. Onde tem espaço, ele está plantando. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Que coisa linda. Olha aqui. Esse pé de mamão. Com mamão. O pé de graviola está enorme. E eu vou mostrar para vocês. O nosso pé de limão. Esse aqui é o limão tai chi. Que ele colocou dois limões. Aí eu tirei um agora há pouco. E ainda ficou um aqui no pé. Gente, eu fico encantada com tudo isso aqui. Eu acho tão lindo. Ele é tão pequenininho. Esse pé de limão. Ah, o pé de jambo está carregado. Cheio de jambo. Esse aqui é o pé de frutapão. O pé de frutapão é frutapão o ano todo. Olha aqui o frutapão. Esse aqui é um pé de frutapão. É uma que vem nascendo. As nossas abelhinhas aqui. Espécie. Aqui é urusso nordestina. Olha, entrou. E aqui é jandaíra. Ah, vou mostrar aqui o pé de pimenta para vocês. Como está lindo. Olha que coisa linda. Gente, isso aqui é muito lindo. Muito lindo mesmo. E aqui, vou mostrar para vocês, Pablo, no celular. A gente trouxe aqui uma carga de pó de serra, que é proteção para o solo. Aqui é o pé de manga. Esse pé de manga, ele está com algumas mangas, mas estão pequenininhas ainda. E agora, vou mostrar o pé de jambo para vocês. Olha o chão. E a gente já tirou vários jambos hoje. O chão está preto de jambo. Olha, gente, não sei se dá para ver. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a quantidade de jambos que a gente tirou hoje. E o cheiro de jambo. O cheiro é bom. Olha, deixa eu mostrar esse cachinho aqui. Que coisa linda. Ai, que coisa boa. Que vento bom. Olha aqui, pessoal, sacola de jambo. Que delícia. Acabou de cair um jambos aqui. Você é zoada. Delícia. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a nossa colheita de macaxeira. Chico já está aqui, ó. Separando aqui a macaxeira do pé de maracujá, né, Chico? A gente plantou essas macaxeiras no mês de março de 2021. E agora estamos em janeiro de 2022. Mostra aí, Chico. Meu Deus, gente. Essa macaxeira, ela é maravilhosa. É a macaxeira... Manteiga. Manteiguinha, gente. É uma delícia. Cinco minutos na pressão e já fica... Não. Abrindo. Na verdade... Não é para colocar na pressão. Ela se desmanchou. Ela se desmanchou. Isso mesmo. Olha. Ai, eu fico tão feliz com isso aqui. Tem mais aqui. Já acolhei. Olha aqui. Olha aí. Tudo isso aqui a gente acabou de tirar, tá? Dois pés. Dois pés. É uma fartura. Ai. Ó, e agora eu vou mostrar para vocês aqui os nossos maracujás. Que coisa linda. Olha, gente. Que coisa linda. E aqui o Chico já está preparando aqui a terra para plantar novamente a macaxeira. Se eu mostrar isso aqui para vocês... Olha que coisa linda. Olha. Esse aqui é o nosso pé de maracujá. E aí... A gente é o nosso pé de maracujá. É vamos lá. É o nosso pé de maracujá. É. É. O nosso pé de maracujá. É. É. É isso aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri